Rapaz, sabe o que seria massa? Se os vídeos do Thiago tivesse caça de verdade, né? Ele no mato, ele tem muita carabina, já pensou? Ele fazia uns vídeos nas pombas, com tia, paca, com viado, ele lá em cima da fazenda espera e ele tem esse tanto de carabina, seria muito massa, cara. Mas ele já até disse nos vídeos aí, né? Ele disse que não pode, que caçar é crime. E se é crime, por que existe tanto canal no Brasil dos caras ir atirando em tudo, quebrando tudo, matando tudo e postando nos canais dele. O Thiago tá assim com essas conversas agora, todo vídeo dele ele bota no início, ah, não sei o que, caçar é crime e tal, tal, tal. O que será que tá acontecendo? Será que o Thiago foi ameaçado? E rapaziada e moçada do canal, eu sei que vocês estão se matutando muito a respeito desse assunto. Gente, vamos lá. Primeiramente é um assunto muito delicado. Primeira coisa que eu quero dizer pra vocês, que caçar no nosso país é crime. É fora parte o javali, que é permitido por lei, mas você tem que respeitar toda a questão de uma documentação. Ser tudo dentro da lei, você tem que ser caque, né? Vou depois explicar um vídeo pra vocês, que eu tô indo pra Goiás agora, daqui a dois meses. E eu vou fazer a caça de javali lá, tudo certinho dentro da lei. Vou mostrar pra vocês como é que funciona. As outras caças de pomba carijó, de cutia, de juriti, lambu, frango d'água, marreca. Tem vários canais no YouTube, né? Dos snipers e o pessoal que faz mostra o abate. Eles não mostram o rosto dele, né? Mas eles mostram o abate. Se é proibido, se é crime, por que esses canais ainda estão no ar? Por que a polícia não tirou eles ainda do ar? Vamos lá. Primeiramente, gente, eles ainda não incomodaram o suficiente pra serem processados por isso. Porque eles vão ser processados por isso? Vão. Então, você que tá me vendo aí do outro lado, você é um sniper, eu praticamente acompanho quase todos, né? E eu já falei com alguns, já comentei com alguns. Uns deram de ombros, falaram. Ai, Thiago, você é besteira. Tu acha que a polícia vai tá olhando pra gente, entendeu? Eles têm coisa mais importante pra ver. Eu vou dizer uma coisa pra vocês. Eles estão de olho e estão. E tudo que vocês estão fazendo é prova contra vocês mesmos. Eu sempre deixei bem claro nos meus vídeos que eu não caço, eu vou observar. E assim, também não mando ninguém fazer isso. Semana passada, um desses snipes veio falar comigo. Ele com muito medo, cara. Ele veio e ele falou comigo de... Thiago, eu tô falando contigo de um telefone de não sei de quem. Porque os meus telefones, eu tô suspeitando que estão sendo rastreados. E eu tô com muito medo. Já apaguei todos os meus vídeos. E o pessoal de estar me rastreando aí, ele queria saber se tem uma forma do YouTube recuperar os vídeos que foi apagado. Eu digo, não, cara. Depois que tu apaga um vídeo... O vídeo apagou. Eles podem ter feito gravações de tela. Do computador ou até mesmo do telefone. A gente pode fazer gravação de tela. E assim, toda vez que você faz um vídeo desse, matando um bicho, você tá cometendo um crime. Cada bicho que você matar é um crime. E você tá filmando. É crime, cara. Não tem pra onde correr. Ele ficou desesperado. Ah, então eu vou ser preso, tudo. Eu digo, cara, é o seguinte. É, tu pode, vai ser indiciado, eles vão entrar na tua casa, vão pegar... Já aconteceu isso com vários YouTubers, né? Eu já mostrei pra vocês. Vão pegar as tuas coisas, vão pegar teu telefone, vão te tomar teu telefone, vão hackear. Tudo vai... Tua vida vai ser virada de cabeça pra baixo, né? É isso que eles fazem. Eles estão agindo de forma errada. Cara, é a lei. Então eles não estão agindo de forma errada. Eu sempre digo pra vocês. Eu vou agora pro Uruguai fazer caça lá de codorna, se tiver pomba carijó também, de marreca, mas lá é liberado, entendeu? E eu vou sempre explicar isso pra vocês. O objetivo do canal é regulamentada algumas espécies, como pomba, como juriti, que existe em grande quantidade, como marreca, que existe em bilhões. E essas espécies fossem feitos lugares pra proteger a espécie e o dinheiro que a gente pagaria pra caçar elas fosse investido nesses locais, pra aumentar eles e pra que as espécies procriassem ainda mais pra ter sempre pra caçar. O meu objetivo sempre foi esse. Então, se você tem um canal, Snipe aí, você tá caçando e você tá mostrando os abates... Cara, teve um cara que mandou mensagem pra mim dizendo que eu tava querendo ficar com toda a audiência do YouTube. Mas tu quer ficar com todo mundo do YouTube que só tu pode mostrar. Eu digo, cara, deixa eu te dar um exemplo. Eu vou falar isso pra ele. O futebol é um dos esportes mais queridos do mundo. O futebol, ele existe só por causa do Flamengo? Vamos supor, se existisse só o Flamengo de time, teria futebol? Não. Se tivesse só o Flamengo e o Corinthians, teria futebol? Também não. Tanto que existe ligas, existe campeonatos, existe clubes, existe a Série A, Série B, Série C. Sabe por quê? Porque quanto mais, melhor. Quanto mais pessoas num ramo, melhor, cara. Quanto mais gente falando de carabina de pressão, quanto mais gente falando sobre a caça legalizada, quanto mais gente mostrando tanto que esse esporte é fantástico, melhor. O problema é que quando a gente começa a caçar de forma desenfreada, como o cara mandou um vídeo pra mim de um pessoal aí no Ceará, que foram pegos com mais de 600 avoantes, aí é loucura. Os caras foram matar as bichinhas num dormidouro. Isso é errado, cara. Isso queima a gente, isso queima o esporte, isso queima a questão da caça regulamentada. Porque as pessoas pensam, olha Itaí, é desse jeito. Se a gente regulamentar a caça, os caras vão fazer isso, vão acabar com tudo. E não é bem assim. A gente não pode julgar todo mundo por causa de quatro caras que fizeram isso. Eles foram presos e vão pagar possivelmente uma multa de 500 reais por animal abatido. Eles vão pagar isso? Provavelmente não. Mas vão ser presos e vão responder. Por isso que eu sempre deixo claro pra vocês isso aqui no canal, gente. Caçar é crime. Então, se você tem seu canal de Snipe, você tem cuidado. Você já pode estar sendo investigado ou você vai ser investigado. E todo o seu trabalho que você teve pra fazer seu canal vai ser todo desperdiçado. Então, se você fez vídeos desse tipo, o que eu aconselharia você fazer? Apagar. Apagar esses vídeos. Começar a fazer vídeos parecidos com o que eu tô dizendo, né? Faça sem ter abates. Ah, Tiago, mas eu só tô abatendo pra comer. Gente, também é crime. Também é crime. Tente mostrar o potencial da caça. Como eu tô fazendo. Tente mostrar o prazer que isso ia gerar. Tente mostrar a renda que isso ia gerar. Mas se você começar a matar tudo, eles nunca vão liberar a caça. Porque eles vão dizer, eles já estão matando agora os montes. Imagine quando a gente liberar aí que eles vão acabar tudo. Porque eu não tô falando de caça liberada. Esse nome liberada é avacaiar as coisas. Estamos falando de caça regulamentada. Aonde vai ter espécie X, que vai ter um período X, que eu vou poder caçar. Uma quantidade X, que eu também vou caçar. E eu vou ter que pagar uma quantidade X pra poder fazer isso. E todo esse dinheiro vai ser usado pra quê? Pra preservar mais áreas, pra eu ter mais coisas pra caçar. Funciona dessa forma. Sei que muitos de vocês fazem isso desde pequeno. Os pais de vocês fazem. Os avôs de vocês fazem. Mas isso não é um direito adquirido, né? Ah, porque meu avô fez. Eu posso fazer. Não, não funciona. Gente, eu tô falando da lei. A lei é essa. Não é eu que tô inventando, não. A gente tem que seguir a lei. Porque quem não segue a lei é preso. É crime. Ah, Tiago, mas eu acho essa lei injusta. Independente do que você acha, ela vai continuar existindo e você tem que respeitar ela. Então, a gente tem que fazer as coisas dentro da lei, entendeu? Não é eu que criei essa lei. Não fui eu. Eu só tô dizendo pra vocês que a lei existe. Vocês têm que ter cuidado. Porque vocês estão criando prova contra vocês. É por isso que eu nunca mostrei abate e nem nunca vou mostrar. Eu vou mostrar do Javali porque vai ser tudo dentro da lei. E vou mostrar no Uruguai porque vai ser tudo dentro da lei. Então, ficou um recado pros meus nossos amigos aí que tem canal no YouTube. É assim, gente. Eu não posso expressar minha verdadeira opinião sobre o assunto, né? Porque a gente pode falar besteira. E essa besteira pode prejudicar a gente no trabalho que a gente se dedica todo dia. Mas o grande objetivo da gente é a caça regulamentada. E com ela trazer riqueza pro nosso país, num esporte fantástico. E preservar ainda mais os animais, como eu sempre falei isso nos vídeos pra vocês. Beleza? Então, quem tiver alguma dúvida, bota sempre nos comentários, tá bom? Beijão na bunda. Até o próximo. É nóis!